É um prazer muito grande a gente poder estar trazendo aqui novamente o camarote número 1, né? Grandes nomes do Samba, mas está participando comigo aqui nessa roda de samba. E poxa, no ano passado foi um sucesso maravilhoso, foi um momento muito marcante pra gente poder receber esse grande nome do samba, esse grande ícone do samba, porque a gente desde moleque no mundo do samba aprende que sargento é general. Por isso, diretamente de Mangueira, o presidente de honra da estação primeira de Mangueira, tá de palma aí, Nelson Sargento! Quem tiver com a sua namorada, sua esposa, cuidado que ele é perigoso, hein? Ele vem daqui a pouco, quando o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finge que acredito. Nelson Sargento, tá partindo! Nelson Sargento, tá partindo! Eu sou primitiva! Elas, agitais anteriores! Então você nem ela, né?' Sou eu quem te zочка de curiosidade, me aquilo que vai аgriar para milhões . Maravilhões de corações! O! Coração em pé de Deus Na luz que ela ganha Não vou te comparar Não vou te comparar Eu me sinto É a vida que eu ganhei Eu sou o sábado Eu sou um sal Eu sou um sal Eu sou um sal E o coração brasileiro E o padre menor E o coração brasileiro E o coração brasileiro Noos進 Pelo O 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 Música 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 Música